Vai mais um CDzão, mais uma faixa aí hein Segura Filipe, Grupo Máfia É o baú mais qualificado da C216, tá no Grupo Máfia Descarsa, ele de barrasmola, ah Trazeira do baú ribado até umas horas, amigão Não é nada não, é galera do Grupo Máfia Roda de alumínio é o processo de vento, então aí É o nosso grupo Filipe, galera do Grupo Máfia Eita doido, olha A subidade do agrupamento, então 26.085, então aí A subidade 25 A subidade 25, aí nossa amiga tá indo, né O homem que tranca a pista com o vidre da Translute Eita doido A subidade 25, aí A subidade 27, que já foi ponta galáxia também Esse amigo Chacrinha de memória, então Segura do Chacrinha Abraço de nosso amigo Ferrari, unitado 28 do Grupo Máfia também O nosso amigo Toião, né Tio Betinho do Galo, então Galera que apavora pro lado do Ceará Segura o tio Betinho Abraço de nosso amigo Toião, né Unidade 030 aí G-Mar que transporta Abraço aí Unidade 31, nosso amigo Leandro Gale E o nosso amigo Fuxa Baiano, hein Vai ser na unidade 3-2 e do Grupo 3-3 e entornado E o nosso amigo Fuxa Baiano, hein Abraço 3-5 aí Nossa amigo Paranazinha, unitado 3-5, não Abraço aí o 3-3, vamos para a vida G-Mar que não Um abraço aí o 3-7, nosso amigo Cícero aí 3-8, o Paçoca, então QRA de Paçoca, hein Hum, será que gosta? Abraço 3-9 aí O furão, né O homem que comanda o Itaubim E o nosso amigo Foquinha, unidade 40, então Foquinha anda pra cá também, né Braspress Tá vindo mais um aí Aí mais um Cerezão, mais uma faixa aí, hein Segura, Filipe, Grupo Maffa, então É o baú mais qualificado da CD16, tá no Grupo Maffa, hein Descalça, ele debaixo das bolas, ah Braseiro do baú ribado até umas horas, amigão Ganado não, é a galera do Grupo Maffa, hein Roda de alumínio é o procedimento, então Aí Eu acho muito feliz, galera do Grupo Maffa, hein As unidades aí do agrupamento, então 26.085, então aí a frequência da rapaziada Um abraço a unidade 25 aí, nosso amigo Ataíde, né O homem que tranca a pista e não entrega a Translute Um abraço 26, nosso amigo Piru aí Um abraço a unidade 27, que já foi contra a Galáxia também O amigo Shakir, agora então Segura pro Shakir Um abraço aí, nosso amigo Ferrari, unidade 28 do Grupo Maffa também Um abraço a unidade 28 do Galáxia também Um abraço aí, nossa amigo Conheita, unidade 030 aí G-Mark que transforma. Um abraço aí, Unidade 31, nosso amigo Leandro Gale. É o nosso amigo Leandro, galera do Gale. E o nosso amigo Xuxa Baiana, hein? Vai ser na Unidade 32 e do Gru. 3-3 em tornado. E o nosso amigo Juxa Unidade 3-4. Trocou o mar, perdeu o pomar. O nosso 3-5 aí. O nosso amigo Paranás, Unidade 3-5 então. Um abraço aí, Unidade 3-7. Um abraço aí, Unidade 3-7, nosso amigo Cícero aí. 3-8, Paçoca então. Quer rear de Paçoca, hein? Será que gosta? Um abraço 3-9 aí, o Furão, né? O homem que comanda o Itaubim. E o nosso amigo Foquinha, Unidade 40 então. Foquinha anda pra cá também, né? Braspress. Tá vindo mais um aí. Aí mais um cervezão, mais uma faixa aí, hein? Segura, Fini, Grupo Mafia então. É os baús mais qualificados da 116, tá no Grupo Mafia. O chalça ali debaixo das bolas, hã? Braseiro do Balu ribado até umas horas, amigão. Não é nada não, é a galera do Grupo Mafia. Roda de alumínio é o processo de vento então aí. É o nosso muito feliz, galera do Grupo Mafia. As unidades do agrupamento então. 26.085, então aí. Vai prestar, rapaziada. Quem falando provedoro da Brasileira da crise O... poca! Um abraço... Um abraço... verendo... Abraço... Um abraço para a Unidade 27, que já foi ponta galáxia também. Nosso amigo Chacrinha em memória, então. Segunda do Chacrinha. Um abraço para a Unidade 28, do Grupo Márcia também. Um abraço para a Unidade 31, nosso amigo Leandro Gali, não. Um abraço para a Unidade 31, nosso amigo O Tranão, SAN contents. Um abraço para a Unidade 301, do Grupo Márcia também. Um abraço para a Unidade 31, nosso amigo Leandro Gali. E o nosso amigo Sousa Baiano, vai ser na unidade 3-2 e do Gru 3-3, entornado E o nosso amigo Sousa Baiano, vai ser na unidade 3-2 e do Gru Abraço 3-5 aí Nossa amiga Paraná Juni, tá de 3-5 então Abraço 3-2 e do Gru 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 Abraço 3-2 e do Gru